Tem gente que não quer te ver feliz Tem gente que não aceita sua vitória Eu hoje escondo a minha cicatriz Eu nunca aceitei a derrota Tem gente que não quer te ver feliz Tem gente que não aceita sua vitória Eu hoje escondo a minha cicatriz Eu nunca aceitei a derrota Na resistência, atrás do milhão Inveja bate forte, mas não perco a minha razão Com a vida bagunçada, mesmo desacreditada Confesso não foi fácil, mas prossigo a caminhada Mantenho minha postura, sou mais forte que imagina O sistema te derruba, não aplaude suas conquistas Sou mina, eu tô pronta, sou uma dinamite Tic tac, tá chegando no meu limite Um me agride com palavras, nem me afeta Eu sei quem eu sou, ser rico é minha meta Nada mais importa, eu só penso na vitória E a tua ainda vai dizer Essa mina é muito foda Tem gente que não quer te ver feliz Tem gente que não aceita sua vitória Eu hoje escondo a minha cicatriz Eu nunca aceitei a derrota Tem gente que não quer te ver feliz Tem gente que não aceita sua vitória Eu hoje escondo a minha cicatriz Eu nunca aceitei a derrota Eu não tomei e acabo com as minhas mágoas Sinto falho com a minha vida perdida Mas cada vez mais protegida Vai comentários viciosos Sem medo de vir Eu lá desde pequeno Eu entendi que ninguém vai me parar Um quarto cheio de vazios Camuflados de sorrisos Com medo do infinito Que pode me matar Ganhei o mundo, o universo Pra dizer que vou vencer Minha mãe me dizia Filha, não deixe Ninguém te vê chorar Olhe para o alto Os seus inimigos não vão te ofuscar Acendo o cigarro Enquanto escondo as lágrimas As dores guardei Hoje só eu sei Onde estão as marcas Tem gente que não quer te ver feliz Tem gente que não aceita sua vitória Eu hoje escondo a minha cicatriz Eu nunca aceitei a derrota Tem gente que não quer te ver feliz Tem gente que não aceita sua vitória Eu hoje escondo a minha cicatriz Eu nunca aceitei a derrota Tem gente que não quer te ver feliz Tem gente que não aceita sua vitória Tem gente que não aceita sua vitória Tem gente que não aceita sua vitória Eu hoje escondo a minha cicatriz Eu nunca aceitei a derrota Dinossia 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 E aí